Música Olha o Luizão chegando pra fazer, bateu! Olha o gol! Gol! De Luizão! Do São Paulo! Cinco minutos do primeiro tempo, a Blitz Tricolor funcionando de novo! Ângelo, a frente pro Arisson, ótimo passo pro Bruno, chegando o Bruno, batendo o cruzado, olha o gol! Gol! De Roger, da Ponte Preta! 14 minutos do primeiro tempo, está empatado o jogo do Morumbi! Danilo, cruzamento pra área, domínio do Roger, chega por ali bem o Júnior, disputa de bola, sobrou pro Roger pra bater! Gol! De Roger, da Ponte Preta! 46 e meio, a ponte vira no final do primeiro tempo aqui no Morumbi! 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 3 5 5 6 6 8 8 6 7 1 9 8 Tchau.